Rapaz, assunto é só o tatu peba na carniça da vaca, comendo a carniça e come também as larvas das moscas, é uma imundiça pura, né? E eu já trouxe vídeo assim comentando e tal, a gente brinca muito, aí o caboclo mandou esse vídeo pra mim, falou Bruno, posta lá e fala pro povo que não tem carne melhor de quando você pega o tatu ali com a boca na botija, comendo a carniça do animal E não tem melhor, ele dizendo dele que dali, ele deu uma porretada no tatu depois que ele parou o vídeo O tatu já entrou na faca e da faca já foi direto pra panela assim ligeiro, dizendo dele que não é pra perder o gosto das larvas da mosca Tem base num trem desse? Eu falei, você tá brincando? Ele, não tô, é bom mesmo, eu falei, moço, o que que é cultura? Será? Tradição? Não sei, porquê, sei lá, rapaz, tem gente que é doida